Olá, bem-vindo ao canal Brothers. Essa é uma mensagem canalizada de Cassiopeia no livro Os Sete Mestres. Elohims, Plano Mental Superior. Eu sou Cassiopeia. Veio em nome da Chama Dourada falar a vocês do poder do pensamento centrado. Os Elohims são a manifestação da vontade divina. Nós somos a força divina manifesta no mundo objetivo. Como o princípio divino das árvores, nas plantas e até nos pensamentos dos seres humanos. Nós somos a centelha de luz que se torna densa e se transforma em matéria. O raio da sabedoria, a chama da sabedoria, possibilita a consciência e a ascensão através do conhecimento. Através do foco centrado de sua inteligência. Imaginem que a força do seu pensamento é como o sol, que é infinitamente maior que este planeta em que vocês chamam de terra. Através da concentração, através da força, da sua energia concentrada, vocês podem alcançar qualquer objetivo nessa vida. Tudo está à sua disposição, desde que o pensamento seja centrado. Um pensamento livre de egoísmo, livre de falsos desejos, falsas modéstias e falsos medos. Porque tudo aquilo que vibra negativamente não é verdadeiro. Deus, a projeção desse Deus espiritual, é eterna e constante na sabedoria e no amor. Usem o poder centrado no seu pensamento como usariam uma lente de aumento para retrair os raios do sol e depois expandi-los. É a força desse poder centralizador da mente criaria com seus raios até o fogo. Assim é a mente de vocês, capaz de criar mundos, capaz de fazer vocês se tornarem deuses desses mundos. No entanto, o homem se perde em divagações, em medos, em palavras mal faladas, em caminhos tortuosos de si mesmo. Estamos fazendo em vocês um trabalho de centralização de poder. Queremos que cada um se concentre no seu poder e na sua vida. É importante pensar positivo. É importante pensar em luz. É importante ter a consciência da força do seu pensamento. Usem o poder da chama dourada, a chama da sabedoria, para criar em suas vidas os mundos pelos quais vocês serão responsáveis. Sim, porque enquanto pensarem as besteiras, tristezas, desarmonias, também serão responsáveis por esses mundos de pouca luz. Essa foi uma mensagem de Cassiopeia, canalizada no livro Os Sete Mestres. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção e até a próxima.